É verdade que você vai dar o bico para o Papai Noel? Hein? Deixa eu ver esse bico. Deixa eu ver. Esse bico aqui, o Papai Noel vai gostar. É novo. É novo, é porque é o meu bico. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse bico, então, você vai dar para o Papai Noel agora no Natal? É que esse bico é novo. Por isso que não pode dar para o Papai Noel. Mas o Papai Noel, ele quer o novo, o velho, todos eles. Para você nunca mais precisar usar bico. É que eu vou dar o bico para o Mickey, não para o Papai Noel. Ah, você vai dar o bico para o Mickey? Aham. Tá, e não vai mais precisar usar bico, então? É. Ah, olha só.